O Rotary Clube de Rolim de Moura, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, estão realizando a campanha Hepatite Zero. As atividades já começam amanhã, quarta-feira, mas o dia D será na próxima quinta-feira, dia 25. Amanhã as atividades vão começar no centro do idoso. A gente vai falar com a presidente do Rotary Clube, Elisa Rens, que vai passar todas as instruções e, além disso, o objetivo dessa campanha. Elisa. Nós estamos com a campanha da Hepatite Zero em parceria com o município. A ideia é fazer o quê? São testes rápidos, simples, que em 15 minutos, 20 minutos aproximadamente, você já tem um teste reagente ou não. E a partir desse teste, então, na verdade, você chega num diagnóstico, na verdade, você vai descobrir se você tem ou não Hepatite B e C. As Hepatites B e C, elas são de hepatites crônicas, elas não têm cura, mas elas têm tratamento. E por que tratar? Porque quando as Hepatites B e C são descobertas ainda no começo, ou ainda quando você não tem um grau muito elevado dela, ela não vai evoluir para um quadro, talvez, de um câncer de fígado ou até mesmo de uma cirrose. Então, é super importante o diagnóstico de se você tem ou não tem essa doença e o tratamento. Então, a partir do momento que você faz o teste e sabe que ele é reagente, por exemplo, você tem a possibilidade de se tratar e de fazer com que isso não evolua o seu quadro. Então, por isso, dá importância de diagnosticar. É super importante, principalmente, para aquelas pessoas que antes de 90, 89, tiveram contato com os transfusões de sangue, com procedimentos cirúrgicos. Por quê? Antigamente, não era tudo descartado como nós temos hoje. Então, seringas descartadas, agulhas descartadas, enfim. O processo era um pouco diferente e não tão criterioso como nós temos hoje. Então, a contaminação pelo vírus era muito mais fácil de acontecer. Então, as pessoas que têm acima de 40 anos, principalmente, é super importante que todos façam o teste. São testes rápidos, testes gratuitos. Então, é só você se dirigir até um postinho de saúde. Na quinta-feira, dia 25, todos os postinhos de saúde estão realizando os testes rápidos. É só você chegar, a questão de 10, 15 minutos, você já é atendido e faz o teste. Não dói, porque é só um furinho no dedo, onde você coloca depois no equipamentozinho e já faz o teste em 15 minutinhos. Então, é super rápido, super simples e de forma gratuita. Então, você que quer descobrir, que quer ver se tem ou não tem hepatite, vá até um postinho de saúde, dia 25, dia D, e faça o seu teste gratuito. Elisa, amanhã, quarta-feira, no Centro do Idoso. É, amanhã no Centro do Idoso, o nosso foco é principalmente com os idosos que estão lá. Mas se você tem interesse, a partir das 8 horas também, as enfermeiras do município estarão lá fazendo os testes, né? Então, se você tem interesse, mas o foco maior é até com os próprios idosos. Por quê? São pessoas que já têm mais de 40 anos e que provavelmente tiveram contatos através de um soro, ou através de uma transfusão de sangue, ou até um procedimento cirúrgico. Então, nós vamos estar fazendo lá todos os testes com os idosos, mas se você quer, amanhã é mais fácil para você do que na quinta, pode comparecer lá no Centro do Idoso, próximo a Sedan, que eles vão estar realizando também os testes lá. Inclusive, essa campanha tem uma cor denominante, né? Que é a cor amarela, é isso? Isso. A saúde, a Organização Mundial de Saúde, considera o julho amarelo, que é um mês de alerta contra a hepatite, né? Então, considera-se o julho amarelo.